Este agora é mesmo para doer. Au, au, que dor. E agora este vai escravochar. Bem feita. Mais um outro. E agora vamos às costas. Dói, não dói? Pois é. Ai, coitadinho. Dói. Olha só, que se você deve andar a brincar com a tropa, pá, Você acha que ainda tem idade para brincar às costureiras com bonecada de animação erótica japonesa? Não, nada disso, meu caro João Araújo. Isto é um voodoo anti-Carlos Alexandre que eu mandei vir de net. Neste momento este malvado já deve estar cheio de pontadas nas costas. Carlos Alexandre que vá a mazer tomar banho. Ele que vá bater claras em castelo com baba de caracol, com xizato. Bom, mas vamos lá andar com isto que, para não fazer nenhum, já bastaram os tempos que passei na prisão de Évora e também na faculdade em Paris. Diz for ao menos. Bom, então o que é que você quer que eu faça? É um testamento, é? É pá, sinceramente, ó José Sócrates, você não é um rapaz jovem, pá, você está bem de saúde, quer dizer, a única coisa que eu vejo é fumar um cigarrito, às vezes calhar você devia deixar de fumar. Não, elabora no equívoco, meu caro Araújo, o testamento não é o meu, é do Carlos Santos Silva, que é um grande amigo meu e que, pronto, tem imenso dinheiro na Suíça, parece. O Carlos Santos Silva que vá, mas é ele próprio procurar o advogado? Ele que vá tomar banho, hã? Você tem alguma coisa a ganhar com isso, hã? Eu, eu, não, não tenho, que disparate. Não teria cabimento nenhum eu ficar com o dinheiro. Eu sou só um amigo preocupado em tentar ajudar, mas diga lá, o que é que é preciso para afastar com este testamento? É muito simples, não tem nada a saber, é arranjar um herdeiro, descobrir a pessoa que tem direito a ficar com o dinheiro, com as casas, com os carros, com aqueles piugos que ele tem, com umas raquetes, que eu já ouvi que aquilo... Pois, para isso, eu sei dizer quem é. É o primo? O primo do Carlos Santos Silva, portanto, um Santos Silva qualquer é que vai ficar com o dinheiro todo, o Santos Silva, um homem que tem mais dinheiro que a rainha de Inglaterra. Você não está a perceber. Pois não. O herdeiro deste meu amigo é o meu primo, Zé Paulo. Então, mas... Já viu a sorte que ele tem? Eu até lhe disse o mesmo que disse ao Durão Barroso, quando ele foi para a Comissão Europeia, há gente realmente que nasce com o cu virado para a lua. O cu e a lua? É verdade. Mas o que é com o seu primo? Fez-o ao Carlos Santos Silva, para ser merecedor de uma fortuna dessas? Sabe, como diz o povo, primo do meu amigo, o meu primo é. E quanto mais primo, mais lhe deixe-te no testamento de si. Ah, isso ainda é mais estúpido que aquela sua ideia de fazer o TGV, ou o que é que foi aquilo, ou... Bom, Arus, mas é assim que o Carlos quer e é assim que vai ser. O Carlos Santos Silva é um mons largas e dá tudo o que tem aos primos dos amigos. E o meu primo tem imensa sorte em ter um primo que é amigalhaço do Carlos Santos Silva. Bom, vamos então que ter que comunicar isso à imprensa. Vai ser um dia encher para eles. Vão estar ali, ô, 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 ô. E aí eu vou mandá-los tomar banho a todos. Claro. Vou mandá-los tomar banho. Eles que vão tomar banho e esfargar as partes com água e sal e limão. Fá, 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 que eu vou continuar a trabalhar aqui no meu recurso. Como é que você fez?